Já tá ficando cansativo, já tá ficando chato, já tá ficando repetitivo Mas eu acho que o papel da mídia independente quando veste a camisa do clube É também ser um veículo que cobra, que alerta, que aponta E é isso que eu venho fazer aqui mais uma vez Eu não sei quantos vídeos eu já fiz e já disponibilizei o tempo aqui do canal E o meu tempo pra alertar O planejamento de 2024 é um planejamento atrasado O Atlético primeiro botou a questão da eleição A eleição foi resolvida graças à manobra do Petralha Agora a questão é o fim do Campeonato Brasileiro Agora a gente vai usar dezembro pra trazer treinador, diretor técnico E depois a gente vai pensar em reforços Cada dia que passa é um dia que um profissional do Fortaleza pega o telefone E liga pro destaque do futebol sul-americano a preço de banana E tá na frente do Atlético Cada dia que passa é o dia que o reserva do Atlético Mineiro Que não vai ficar lá Ele recebe uma sondagem do São Paulo Cada dia que passa é o treinador que tá querendo sair da seleção da Costa Rica Sei lá, dá o exemplo do Alfaro E vem o... porra... Um clube tradicional da Argentina e liga pra ele Eu sei que no Atlético não tão parados Eu sei que no Atlético O pessoal tá olhando com calma pra não cometer os mesmos erros que cometeu em 2023 E eu sei que em muitos momentos a pressa é inimiga da perfeição Mas pressa e letargia são coisas diferentes O Atlético não pode sair tomando decisões de maneira desenfreada Pouco coesa Irresponsável Isso não pode acontecer de jeito nenhum Mas essa dificuldade de bater o martelo em decisões fundamentais pro clube pra 2024 Também é algo que não deveria tá acontecendo O Atlético já deveria ter sua diretoria formada pelo menos O Atlético já deveria saber quem vai ser o seu geral Vai ser o Alex Leitão Bate o martelo É um bom nome O Atlético acertou Eu não tô falando que o Atlético tá errando em tudo A renovação do Fernandinho é importante Que aparentemente é o único passo que a gente tem pra temporada que vem O passo do Alex Leitão seria interessante É um cara que eu acho que vai trazer uma visão de mercado interessante Vai trazer uma visão de negócio interessante pro clube Pode trazer Mas bate o martelo logo Quem vai ser o diretor técnico? Qual vai ser o método de trabalho desse cara? Quem vai ser o treinador? Qual vai ser o método de trabalho desse cara? São esses dois cargos que a gente tá completamente no escuro São esses dois cargos que a gente não sabe o que vai acontecer Pelo menos enquanto eu tô gravando esse vídeo A gente não tem uma noção mais sólida do que vai acontecer Que gera uma dúvida Que gera uma incerteza Que gera medo O torcedor do Atlético ele acaba 2023 aliviado Mas ele começa 2024 com medo Porque ele sabe que muita coisa precisa ser feita E esse senso de urgência do clube a gente não consegue pescar Esse senso de urgência do clube não consegue ser visto pelo torcedor Repito Em cargos estratégicos Em cargos que condicionam a mudança do elenco Sem um diretor técnico Como a gente vai fazer mudança no elenco? Sem um treinador Como a gente vai fazer mudança no elenco? E é um elenco que precisa ser reconstruído Pra gente brigar por títulos em 2024 Não foi porque em 2023 a gente não conseguiu fazer tudo que a gente imaginava Que 2024 vai ser uma temporada que a gente entra Se essa é a perspectiva de pensar grande Seja Copa Sul-Americana Seja Libertadores Seja Copa do Brasil Seja Campeonato Brasileiro Seja Campeonato Paranaense O Atlético tem que entrar para vencer Se vai vencer ou não Não tem como dizer Só um vence cada competição Mas o pensamento tem que ser Óbvio Definindo prioridade Definindo Ah, a gente vai por esse caminho Ou a gente vai por aquele Tem que ser vencer o máximo possível Vencer tem que ser uma palavra Inegociável pro Atlético A gente nas últimas temporadas Falou tanto de mentalidade vencedora Agora o Atlético vai abandonar a mentalidade vencedora Não pode ser E não pode ser dentro do vexário Não pode ser pela diretoria Não pode ser pela torcida Só que a mentalidade vencedora e as vitórias Elas não surgem do nada A mentalidade vencedora e as vitórias Elas não surgem no estalar de dedos A mentalidade vencedora e as vitórias Elas surgem a partir de trabalho Surgem a partir de decisões corretas Surgem a partir de tempo bem aproveitado E a impressão que dá E a gente pode calar nossa boca no futuro próximo Mas a impressão que dá no momento É que o Atlético não está sabendo aproveitar Esse tempo que ele tem Pra acertar E fazer uma temporada melhor em 2024 E voltar a vencer Ficar sete jogos sem vencer Como a gente ficou Seis jogos, sei lá, nessa reta final Tem que doer Tanto no elenco Quanto na torcida Quanto na comissão técnica Quanto na diretoria O Atlético não é um clube de futebol Se ele não estiver praticando Futebol bem Assim, óbvio que os negócios São importantes Mas a prioridade é dentro de campo Óbvio que saber Que a gente tem Garantias financeiras Pra se manter saudável Financeiramente É importante Mas a gente tem que se manter Saudável dentro de campo A gente tem que se manter Competitivo dentro de campo A gente tem que se manter Forte dentro de campo É isso que o Atlético Ele precisa Pra Ter um 2024 Melhor Mas voltando É um mês que a gente tem Muita expectativa Em relação a esses dois cargos Tanto de treinador Quanto de diretor técnico São cargos que vão Trabalhar diretamente Juntos Então, assim O Atlético volta A ter uma estrutura De futebol Depois de muito tempo Sem esse cargo De diretor técnico É muito importante Você não ter esse gap Que o Atlético tinha O Atlético Ele tinha um buraco Nessa estrutura de futebol Saindo do treinador Interino Direto pro CEO E esse buraco Acho que a gente Não pode permitir De maneira alguma Mas de maneira alguma De maneira alguma E o trabalho desses dois Eles precisam Falar a mesma língua Então por isso Que o Atlético Ele precisa ser Certeiro o suficiente Pra você não ter Um treinador Que acredita Numa maneira De fazer futebol E um diretor técnico Na maneira De fazer futebol Completamente oposto Eu acho Que isso É fundamental Nesse processo De escolha E o Atlético Ele não pode ter Tanta pressa Pra não cometer Esse tipo de erro Mas repito Cada dia que passa O Atlético Sai perdendo Em relação A seus adversários Porque o Atlético Precisa de muita coisa Gente O grande ponto é esse Não é o Atlético Que precisa de meia dúzia De situação O Atlético Precisa de uns Oito A dez reforços O Atlético Precisa desse diretor técnico O Atlético Precisa do seu geral O Atlético Precisa do técnico É um Atlético Que ainda é um grande Ponto de interrogação Pra 2024 É um Atlético Que tem poucas Respostas Pra temporada que vem Essas respostas Elas podem estar Na mesa do Petralha E vou ser até sincero Com vocês Eu não duvido Que esteja Tá Eu não duvido Que esteja Mas o fato De estarem Só na mesa do Petralha E não externado Gera Um clima De merda Gera Um clima Difícil De você administrar De você olhar E falar Hum E aí Qual vai ser Qual vai ser Você sabe dizer Eu também não Então assim O clube atlético Paranaense Ele precisa Ser assertivo Assertivo é um termo Que eu gosto muito De usar Pra jogadores inteligentes Por exemplo Eu gosto de definir O Christian Como jogador assertivo Eu gosto de definir Sei lá Outros nomes Usa pele Como jogador assertivo O Fernandinho Como jogador assertivo Porque eu acho Que eles acertam bastante Mas eu quero definir O Alexandre Matos Como diretor assertivo Eu quero definir O Petralha Como presidente assertivo Se for o caso Eu quero definir O Alex Leitão Como CEO De O CEO geral assertivo Eu quero definir O nosso próximo técnico Como técnico assertivo É esse tipo de coisa Que a gente precisa Nesse momento E o grande acerto Que a gente também Precisa ter Até a gente voltar a jogar Porque falta um jogo Pra terminar a temporada E depois a gente Só volta lá No fim de janeiro Começo de fevereiro Enfim É o mercado O mercado da bola No início do ano Vai condicionar A temporada do Atlético Assim como foi em 2023 Se o Atlético Tivesse feito um mercado Melhor no início de 2023 A temporada Seria bem melhor E se o Atlético Cagar no pau De novo no mercado De início do ano A gente tem chance De fazer Uma temporada Que fica no si A pior coisa De 2023 É a quantidade De cis E cis Que existem Na temporada Do Atlético Eu acabei de trazer Lá no Twitter Inclusive Me sigam aqui Virem membro do canal Se inscrevam lá Na KTO Usando o código Com 3 pontos Mas vai lá no Twitter A gente está produzindo Bastante conteúdo legal Christian e Vitor Roque Jogaram 16 jogos juntos Na temporada No campeonato brasileiro Na real 16 jogos juntos De Christian e Vitor Roque 9 vitórias 64% de aproveitamento Sabe quantos clubes Tem 64% de aproveitamento No campeonato brasileiro? Nenhum Sabe qual o aproveitamento Da dupla Paulinho E Hulk No Atlético Mineiro? 62% Então assim Imagina se a gente Tivesse optado Por uma temporada Onde nossos principais Jogadores não se desgastassem Tanto Imagina se a gente Tivesse optado Por uma temporada Onde a gente Tivesse um elenco maior E a rotação do elenco Permitisse que os jogadores Eles pudessem descansar Um pouco mais A gente estaria falando Talvez de um aproveitamento Bem melhor do que Um pouco mais Ou um pouco menos De 50% Que a gente conseguiu Então assim O Atlético Ele tinha jogadores Pra levar ele Pra Libertadores O Atlético Tinha jogadores Até pra levar ele Pro título Mas ficou no IC Ele ficar no IC É uma merda É uma grande merda Enfim rapaziada Vamos ver como vai ser Esse dezembrão Vamos ver o que Nos reserva Mas eu acho que a gente Precisa pelo menos Ver a temporada Com treinadores Diretor técnico Juntos Trabalhando E definidos Obviamente Trabalha Petralha Trabalha Precisamos desse Martelo batido Mais rápido possível Tamo junto a nós Tchau 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 Tchau